Olá, meninas! Novidades pra amanhã. É terça-feira, dia 10, tá? Amanhã a gente vai responder as meninas que querem correio. Os valores que eu vou falar já estão com descontinho. Vamos lá. Gente, olha esse vestidinho que lindo. Ele é tamanho... Deixa eu ver pra vocês. Ele é um tamanho G. Ele está por R$ 36,00. Ai, gente, é lindinho esse aqui. Veio também esta calça aqui. Gente, essa calça é ótima. É da Pau a Pique. Ela é um tamanho P, mas ela é um P grande, tá? Olha que lindo, gente. Ela veste um R$ 44,00, tá? Ela está por R$ 36,00. Veio também esta outra calça. Eu vou rapidinho, tá, meninas? Porque hoje é muito legal. Olha, gente, que linda. Ela é novinha, esta calça. Ela é um tamanho M. R$ 36,00. Ai, gente, o tecido é maravilhoso. Veio esta calça tamanho R$ 44,00. Ela está por R$ 27,00. Essa calça aqui, gente, é da Shoulder. Marquinha boa pra quem conhece a Shoulder. Está por R$ 27,00. Tamanho R$ 36,00. Essa daqui é tamanho R$ 36,00 também, com lycra. Está por R$ 27,00. Gente, olha esta calça aqui, linda. Olha, veste super bem. Essa daqui é um tamanho R$ 38,00, R$ 36,00. Academia, meninas, ó. Veio este aqui de academia. Ele é um tamanho... Deixa eu ver. Ele é um tamanho G. Um saia, short, short, saia. R$ 31,50. Veio também esta regatinha. Ela é um tamanho M. Está por R$ 18,00. Veio esta daqui, gente, ó. Saia, short, short, saia da de corpo. Olha que gracinha. Ela está por... Tamanho M. Está por R$ 31,50 da de corpo. Marca boa. Veio esta também, que é de academia. Está por R$ 18,00. Ela é tamanho M. Blusinha, ó. Veio esta daqui, tamanho M. Está por R$ 18,00. Gente, esta também é de academia. Olha que peça diferente de academia. Ó. Ela é tamanho G. Está por R$ 27,00. Esta daqui, olha que lindinha. Ela está por R$ 27,00. Ela é um tamanho M. Esta daqui é um tamanho 48. Está por R$ 27,00 também. É... Croppedzinho. Olha que lindo este verde. Ele é um tamanho P ou M, mas veste um M, tá, meninas? Está por R$ 18,00. Blusinha da Desarme, tamanho P. Olha que linda. Mas veste um M tranquilo, tá? Está por R$ 18,00 apenas. Sainha, meninas. Ó. Veio esta sainha. Olha que linda. Com os taro, com o coturninho. Ela é tamanho M. R$ 18,00. Essa também é uma sainha. Gente, olha essa saia. Que coisa mais linda. Ela é da Lelys Blanc. Marquinha ótima. Tamanho P, mas pode ser um M também. R$ 36,00. Veio esta sainha também. Olha, gente, que linda. Ela é da Desarme, tamanho P. Está por R$ 31,50 apenas. Veio esta saia longa, gente. Ó. Estilo indiana, tá? Mas ela tem um shortinho por baixo. Ela é tamanho M. Está por R$ 27,00 apenas. Blusa, gente. Olha esta blusa. Que linda. É um camisete. Ela é um tamanho P, mas veste um M, tá? Ela é grande. Está por R$ 27,00. Blusinha da Farm. Olha que linda. Ai, caiu o precinho aqui, gente. Ela é tamanho G. R$ 27,00 essa daqui. Veio esta também da Trimix. Tamanho P. Mas eu achei que um M pode ser que sirva. Até é com bojo. Ela está por R$ 22,50 com bojo. Basiquinha, gente. Nova. Tamanho P. R$ 22,50. Ai, gente. Olha que peça mais linda da Maria Filó. Olha que... Ah, não. É linda, gente. Olha. Ela é um tamanho M. R$ 36,00. É um M até grandinho, tá? Por apenas R$ 36,00. Veio também esta daqui, tamanho P. Mas vai-se um M também. R$ 22,50. Essa daqui é um M. Novas, tá, gente? R$ 22,50. Essa também está uma graça. Nova também. Tamanho M. R$ 22,50. Essa também é das novas. Tamanho M. R$ 22,50. Gente, olha essa daqui da Fatal. A jaquetinha da Fatal, olha. É bem quentinha. É ótimo para quem anda de moto. Ela está por R$ 45,00. Ela é um tamanho M. Essa daqui, gente, olha. É tamanho G. Essa blusinha nova. Marquinha boa. R$ 31,50. Vestidinho de frio, gente. Da Antiques. Olha que lindo esse vestidinho da Antiques. Por R$ 45,00. Ela é um tamanho M. Blusinha M. R$ 36,00. Está novinha essa blusinha. Olha que linda. Essa daqui é um tamanho G. R$ 18,00 apenas. Essa daqui é manguinha comprida. Tamanho G. Ó, ele está por R$ 18,00 também. Essa daqui, gente, é da Zara. É tipo um suéter, né? Não é suéter que fala. Ah, é um suéter. Olha. Acho que é isso, gente. Eu até esqueci. R$ 27,00 tamanho G. Essa daqui é nova, meninas. Deixa eu só arrumar aqui depois. Deixa eu ver que depois eu deixo ali que eu arrumo. Tá, Melco? Ó, nova. Ela está por R$ 36,00. Ela veste um M, gente. Olha que peça linda nova. Espera aqui, deixa eu ver que eu arrumo. Essa daqui, ó. Um crapidizinho. Tamanho P da Chiclé. Ai, que lindo. Olha isso aqui, meninas. Está por R$ 27,00. Olha esse blazer. Que lindo, meninas. Super, hiper, mega diferente esse blazer. Tá amassadinho, tá? Tá R$ 36,00. Ele é um tamanho M. Esse aqui, gente, é um vestidinho da Marcia Mello. Marca P, mas veste um M também. Olha que gracinha. Está por R$ 36,00. Esse aqui é outro vestidinho. Ele está por R$ 18,00. Ele é um tamanho M. Esse aqui também está uma graça. R$ 27,00 apenas. E ele é um tamanho G, mas é um G pequeno, tá? Esse aqui, ó, R$ 27,00 também. Ele é um tamanho P. Olha que lindo, gente, as cores. Veio também esse aqui novo. Olha, novo, novo, novo. Ele é um tamanho G. Está por R$ 45,00. Esse aqui, gente, olha, é lindinho, tá? Tem o de dentro. Deixa eu ver aqui o tamanho, o valor. Está dentro, Amanda, do outro, do forrinho. Ele está, ele é tamanho G, mas veste um M. R$ 36,00. Esse aqui é da Les Oles. Marquinha boa. Olha que lindo. Tamanho M. Ele está por R$ 36,00. Esse aqui é da Index, gente. Veste super bem. Tamanho P. Olha que graça. Está por R$ 36,00. Esse aqui, gente, Calvin Klein, novo, tá? Calvin Klein. Ele é um tamanho M. Está por R$ 49,50. Olha que vestido mais lindo. Esse também é lindo, gente. Ele é mais compridinho. Ele é tamanho M. Está por R$ 36,00. Esse aqui é um vestido longo. Olha, gente, longo e novo. Está por R$ 60,00. Ele é tamanho 38,00. Apenas R$ 60,00. Veio também esse aqui novo. R$ 60,00, meninas. Tamanho GG. Olha que vestido lindo. R$ 60,00, tá? GG. Conjunto, ó. Veio esse aqui, gente. Mas nada mais, nada menos que um Lelys Blanc. Tamanho 40. Olha que coisa mais linda, ó. É a saia. E o blazinho, gente. Não, gente. Da Lelys. Por apenas R$ 70,00, apenas as duas peças, tá? Veio também essa blusinha. Deixa eu ver aqui. Ela é um tamanho R$ 31,50. Ela veste um tamanho M. Ó. Lindinha também. Veio este cardigan. Olha que lindo este cardigan. Ele está por R$ 31,50. É um tamanho M. Conjunto, meninas, ó. Veio este conjunto. Estilo peças vintage, tá, gente? Olha. Ele está por R$ 45,00. E ele é um tamanho M. Gente, lindo. Vintage, clássico. Veio também este aqui. Tamanho 44. Ele está por R$ 60,00. Gente, não. Olha que peça. Olha que conjunto lindo, ó. É a blusa, que é uma peça diferente. Essa daqui, gente, ó. E olha a saia midi. Que coisa mais linda. Gente, é... Olha que coisa linda, tá? Veio também este aqui conjunto. Ó. É o blazer. Lembrei de uma cliente agora, gente. Olha que lindo. E olha esta calça. Também, tá, gente? Peça vintage, tá? É aquela calça que fica um pouco mais curta, tá? Está por R$ 60,00 e veste um M também, tá? Veio também... Esse tênis voltou, gente. Muita gente falou se estava aqui. Então, ó. Tamanho 36 por R$ 36,00. Veio esse, gente, da linha Line. Olha que novo. Tá, ó. Ele é novo. Olha isso aqui. Que coisa mais linda. E ele é tamanho 37, novo por R$ 70,00. A gente vai com tudo esse tênis. E a marca é top. E veio esse aqui também, ó. Estilo um cachecolzinho por R$ 20,00, tá? Então, lembrando, amanhã, terça-feira, horário da meio-dia, seis. Tchau, meninas. Tchau, meninas. Tchau.